E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo super especial de maquiagem pra vocês. Vou ensinar a vocês como que eu fiz essa maquiagem pra vocês usarem no Natal. Eu super vou usar essa maquiagem, simplesmente amei. E o mais legal é que ela é super fácil de fazer, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer na sua casa. Se você quiser aprender então como que eu fiz essa maquiagem, antes não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Se você ainda não for inscrito e não tiver o sininho ativado, porque eu tô postando vídeo todos os dias aqui no canal. E também me segue lá no meu Instagram, que é arroba Letícia Costa. Então, sem mais enrolação, vamos aprender como que eu fiz essa make. Eu já prendi meu cabelo aqui com uma tcheirinha e também já fiz o olho direito. E eu vou começar, gente, preenchendo a minha sobrancelha. Pra isso, eu sempre penteio ela com esses pincelzinhos assim. E eu uso um lápis, esse daqui da Faber-Castell 6B, pra preencher minha sobrancelha, porque até hoje eu não achei um tom que fosse exatamente a cor da minha sobrancelha. Então, ficava bem diferente. Então, vou começar penteando aqui minha sobrancelha, pra cima. E eu venho, ó, passando o lápis pra preencher as falhinhas, né? Pra dar uma escurecida. Ó, eu não faço muita coisa, é mais pra dar uma preenchida nas falhas mesmo. Depois eu venho de novo com esse pincel e vou penteando pra dar uma esfumadinha. Vou pegar um corretivo mais claro do que o meu tom. No caso, esse daqui, ele é bem mais claro. É dessa marca Vivai. E aí eu vou passar um pouquinho, ele tem esse aplicadorzinho, ó. Vou passar um pouquinho aqui. E aí eu vou vir espalhando esse corretivo com uma esponjinha, pela pálpebra inteira. Vocês estão vendo como ele é bem mais claro do que o meu tom? Mas tudo bem, isso não vai interferir. Beleza, ó, corretivo aplicado. Agora eu vou começar já a vir com as sombras. Eu vou usar, gente, duas paletinhas que são super antigas, que é essa daqui, dessa marca T&G. Eu tenho ela há muitos anos e ela tá, tipo, perfeita. Tem uma sombra só que eu acabei. E aí eu vou usar esse tonzinho de sombra. Então, se vocês tiverem um tom parecido com esse, ele é um vermelho mais puxado pro marrom, assim, terroso. Com um pouco de cintilância. Usem aí um tom parecido. Então, eu vou pegar um pincelzinho de esfumar. Peguei aqui um pouco da sombra e eu vou começar a aplicar aqui no côncavo, nessa partezinha mais funda dos meus olhos. E aí, gente, o segredo pra maquiagem ficar bonita é você ficar esfumando. Não coloca muita sombra logo de vez. Vai vindo aos poucos com a sombra, até chegar no tom que você deseja. E aí eu vou esfumando aqui, ó. Só aqui. Trago bem pro cantinho, que eu quero esse cantinho um pouco mais escuro, porque eu vou fazer esse dourado no meio. Então, quero deixar ele mais escuro. E aí é isso, gente. Não coloca muita força na mão. Deixa a mão mais leve. E vai fazendo esses movimentos circulares, até ficar uma coisa bem bonita. E sumei aqui, então. Não se preocupa se não ficar perfeito. Depois a gente ainda vai consertar tudo isso. Agora, gente, eu vou pegar uma outra paletinha, que é essa daqui. Essa é uma paleta também super antiga. Ela é da Ruby Rose, mas assim, ela é tão antiga que saiu tudo já. Eu acho que não vende mais. E eu vou usar um tom de vermelho bem cintilante. Essa paletinha é toda cintilante. O tom que eu vou usar é esse vermelho aqui. É um vermelho mais fechado, e ele tem bastante brilho. Que é o que eu vou usar aqui, ó, nos cantinhos. E aí você procura uma sombra parecida com essa. Vou pegar um pincel lápis, que é esse pincel mais pontudinho aqui. E eu vou pegar um pouquinho da sombra e eu vou vir depositando, gente, aqui no meu cantinho externo. Eu vou meio que contornar aqui, ó. Contornar toda essa parte do côncavo com a sombra vermelha. Então eu vou vindo aos pouquinhos e vou depositando. Aqui eu posso vir um pouco mais pra dentro da pálpebra, ó. Porque eu vou esfumar, que eu quero só o meinho mais iluminado. E aí, gente, vai depositando. Agora que eu já depositei bastante sombra, eu vou voltar com aquele primeiro pincel que eu usei. Vou pegar mais um pouquinho daquela sombra lá que a gente usou. E vou vir, ó, esfumando essa bordinha pra não ficar essa marcação entre esse vermelho com aquele primeiro tom que a gente passou. Então, assim, não tem segredo. Vai fazendo esses movimentos até desaparecer essa linha que separa as duas sombras. Agora, eu vou pegar um pouquinho de base. Essa que eu vou passar agora é aquela famosa base da Ruby Rose. Eu vou pegar, gente, pouquinha coisa. Tipo, pouquinha mesmo, tá vendo? E aí, eu vou vir passando aqui no centro, ó. Eu só vou aplicar. E aí, eu vou espalhar isso com os dedos. Então, ó, pega um dedinho que esteja limpo aí. E vou dando batidinhas pra poder... Eu vou bater com a outra mão que eu tenho mais firmeza na mão direita. Pra poder... A gente vem passar a sombra dourada depois. Então, vai esfumando, assim, com o dedo na área que você quer colocar o dourado. Tá vendo que eu quero colocar mais no centro. Então, ó, apliquei aqui a base no centro. Eu vou voltar com aquela paleta da Ruby Rose com esse tom bem dourado, gente. Ele é um super dourado mesmo. Procurei um tom aí parecido. Com o meu dedinho, eu vou pegar um pouco dessa sombra. Vou vir dando batidinhas, tá vendo? Eu não vou esfregar. Eu vou só vir depositando a sombra. Não se preocupa se fica borrado pros lados. E a gente vai espalhando toda essa sombra. Aí você volta com aquele pincel lápis que a gente passou o vermelho cintilante. E vai, ó, mesclando tudo isso. E é isso, gente. Vocês vão mesclando aqui, esfumando até vocês acharem que está bom. Agora eu vou vir com o Curvex e já vou curvar os meus cílios. Agora eu vou pegar um delineado. Esse daqui que eu tenho é um super antigo da Louis Ansi também. Ele é assim, ó. E aí, amiga, calma. Se você não souber fazer delineado, você pode deixar só assim e já passar o rímel. Você pode vir com uma sombrinha preta ou marrom. Então, vamos ver se eu vou conseguir. Eu simplesmente, gente, venho e faço o delineado aqui. Não só fica tão perfeito, porque a gente ainda vai colocar os cílios, né? Então vai dar uma camuflada aí. Agora eu vou vir com a máscara de cílios. Eu gosto muito dessas máscaras da Ruby Rose. Essa daqui é a Trópico. É a verdinha. Vou aqui, ó, aplicando a máscara. Pegando desde a raiz até lá em cima. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um cílios postiço. Na verdade, eu já peguei. Eu vou cortar ele no meio. Pode ser qualquer cílios que você tiver. Ó, olha o tamanho disso aqui. É muito comprido. Se eu fosse colocar um negócio desse no meu olho, ia ficar demais. Too much. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma tesourinha. E eu simplesmente vim aqui, ó. Eu não vou cortar, porque eu já cortei o meu. E aí eu cortei aqui no meio. Vocês estão vendo? Tirei essas rebarbinhas que fica. É super de boa, gente. Se vocês quiserem colar os cílios inteiros, também pode colar. Isso daqui vai dar uma alongada no meu olhar. Ó, tá vendo? Eu só tô com os cílios aqui no cantinho. Então, não dá aquela sensação de peso nos cílios, sabe? Eu, pelo menos, não gosto dessa sensação de ficar com o olho muito pesado. E também não parece que você tá de cílios postiço. E aí eu vou passar uma colinha. Essa daqui é da Macrylan. E aí eu vou vir aplicando bem aqui na raiz. Não aplico muita coisa não, viu, gente? Agora você tem que esperar os cílios secar. O grande segredo pra colar cílios postiço é esse, gente. Espera a cola secar. Eu fico aqui um tempão assoprando, assim, ó. Até a cola secar, porque daí ela gruda bem nos nossos cílios reais. E agora, o meu cílios aqui já secou. Quer dizer, não totalmente, né? E a gente vai aplicar. Então, vou mostrar pra vocês, ó. Eu simplesmente venho e coloco no final aqui. E vou ajeitando. Ó, como a cola já tá bem sequinha, eu não tive trabalho pra colocar os cílios, tá vendo? Eu vou passar uma sombrinha branca aqui em cima pra gente dar uma iluminada. A sombra que eu vou usar é uma branquinha cintilante dessa outra paletinha que eu tava usando. Essa segunda aqui, ó. Você pode passar o iluminador também, o que você quiser. Só pra dar uma leve iluminada. Eu vou passar mais um pouquinho do dourado, pra que ele é uma borradinha. Então, vou aplicar mais. Eu vou passar um demaquilante aqui embaixo pra tirar todo esse restinho de sombra que caiu. Bom, já vou começar a fazer a pele. Eu vou aplicar esse... Esse serumzinho da Miss Larry. Vou começar a aplicar a base. Vou usar aquela da Ruby Rose que eu falei pra vocês. E eu dei uma leve umedecida na minha esponjinha. Vou vir dando... Batidinhos assim, pontinhos. Agora eu vou passar um tiquinho daquele corretivo mais claro pra fazer um pontinho de iluminação. Vou aplicar com essa esponja mesmo. Próximo passo, passar o pó. Eu uso esse pó aqui da Playboy. Com uma esponjinha assim, ó. Nesse formato de triângulo. Pego um pouquinho, não muita coisa e... Vou colocando. Vamos fazer o contorno desse serumzinho. Eu uso um contorno da Ruby Rose. E aí, ó. Vou passando aqui. Não é no buraco. Em cima, ó. No sentido do final da orelha aqui. Eu venho dando uma esfumada. Cuidado pra não ficar muita coisa. Gosto de passar um pouquinho aqui, ó. Pouca coisa. E passo também pouca coisa aqui, ó. No cabelinho. Agora eu vou vir com o meu pincel de pó. Sem pó nenhum. E só vou tirar aquele pó translúcido. Então eu venho fazendo assim. Passo aqui no pescoço. Vamos aplicar o blush. Esse blush aqui da Maxi Love. Ele foi tão baratinho. Acho que foi R$8,50. A cor dele é R$51. Ele é um tom mais laranjinha. Mais pêssego. Ele é super pigmentado. Então eu pego muito pouco. Faço aquela carinha desmetida. E venho passando aqui, ó. Na maçã. Eu só tenho um iluminador, que é esse aqui da Ruby Rose. E pra ser sincera, eu não gosto muito dele. Mas é o que eu tenho, né. Aí eu pego um pouquinho assim com o dedo. E eu passo aonde? Aqui na pontinha do nariz. Que no caso já passei demais. Aqui, ó. Em cima do nariz. Também já passei demais. Aqui. Na boca. E um pouquinhozinho aqui. Nada. Muita coisa. Volto com o meu pincel de pó. Pra dar uma tirada no excesso. Que eu acabei exagerando aqui no nariz. Bom, vamos finalizar o olho. Vou pegar um pincelzinho assim, ó. Mais chatinho. Esse daqui, ele é da Ruby Rose. A referência dele é E20. Aí eu vou pegar aquelas primeiras sombras que a gente passou. Só pra fazer o acabamento. Então, você pega a primeira sombra que você usou. Pouca coisa. E aí você vai passando aqui, ó. Bem rente. O olho. Fora da linha d'água, tá? Bem aqui no finalzinho. Não precisa ser muita coisa. É mais pra fazer um acabamento. Vou passar no outro olho também. Pro olho é isso, gente. Se você quiser passar uma máscara de cílios na parte de baixo, pode passar. Mas eu não vou, porque eu acho que fica mais carregado o olho. Agora vamos para a boca. Eu vou tirar aqui com o lencinho a base. Eu só vou passar um gloss. O meu preferido da vida é esse aqui da Carmex. Porque além dele deixar a boca brilhante, ele é um remédio. Tipo, ele trata todas as feridinhas da boca. Inclusive, eu tô com algumas. Ele é perfeito, milagroso. Então, eu vou passar ele. Ó, fica lindo, não fica? Eu amo ele. Ele é muito perfeito. Faltou a gente passar um rímel incolor na sobrancelha, né? Então, eu vou passar aqui, pentear ela pra cima. E os passarinhos estão querendo dar oi no meu vídeo. E pra finalizar a maquiagem, eu vou passar um spray fixador. O meu tá acabando. Esse aqui é da Ruby Rose. E a maquiagem é essa. Eu vou me arrumar aqui pra mostrar o resultado final pra vocês. Esse, então, foi o resultado da maquiagem. Eu gostei muito dessa maquiagem. Muito mesmo. Eu achei que ficou super clean. Não ficou pesado. Me contem aí se vocês gostaram. Se vocês usariam essa maquiagem no Natal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar muito like nesse vídeo. E se inscrever se você não for inscrito. Um beijo enorme. Eu amo muito vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!